Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Desta vez nós vamos aprender a fazer lançamento de contas a pagar. A partir de boletos, a partir de nota fiscal e que não tenham sido gerados por ordem de compra. São lançamentos de contas a pagar a vulso. Pode ser recibo de pagamento autônomo, pode ser o pagamento de notinhas de abastecimento que você fez e chegou finalmente o boleto da nota com todas as notinhas e aí você quer fazer a programação do pagamento. É sempre recomendável fazer a ordem de compra, para que você tenha em um só local todas as compras consolidadas. Mas neste caso, nós vamos fazer o lançamento a vulso. Financeiro, lançamento de contas a pagar. Observe que esta tela é a mesma que aparece quando você vai fazer a programação de uma ordem de compra. A diferença é que aqui você vai ter que informar todos os dados, porque como você não tem uma ordem de compra emitida, então não tem como ele trazer o número, o plano de contas. Então você pressiona Tab. A nota fiscal, se você tiver, você digita. Normalmente tem, né? Você está lançando um boleto. O plano de contas, vamos supor que seja do centro de custo Barca Arena, pagamentos associados ao custo, combustível operacional, por exemplo. Fornecedor, é importante você escolher o fornecedor, tá? Porque é uma conta a pagar, é um provisionamento e você quer ter o controle de quem você deve. Data da emissão, vamos supor que essa nota fiscal tenha sido emitida ontem. E o vencimento para 30 dias. Valor, R$ 1.500. Aí você pode colocar no histórico, abastecimento, período, XX, A, Y, Y, tá? Posto, tal. É a observação, você coloca a informação referente ao que você está lançando. Se for, por exemplo, pagamento periódico, você coloca para que você tenha um controle melhor. Se tiverem vários boletos, se for parcelamento, ah, tem cinco boletos, então você pode clicar em gerar parcelamento e colocar a quantidade de parcelas aqui. Neste caso, vamos lançar apenas um boleto, para simplificar. O registro foi salvo, vai em relatórios financeiros e contas a pagar. Ok. Aqui está o boleto. Se você puxar, por exemplo, contas a pagar por fornecedor, por exemplo, vamos puxar de 1 do 1 do 22, a 28 do 2 do 22. Até o mês que vem, nós temos que pagar para o fornecedor combustível operacional, R$ 1.500,00, né? Aqui é o plano de contas que cai. Abastecimento de período e tal. E você tem aqui cada fornecedor. Nunes, fornecedor. Isso aqui é porque eu fiz nomes de teste, então não coloquei nomes específicos, tá? Mas aí você tem um total de R$ 1.730,00 a pagar neste período. Ok? Então, a programação é bem simples.